Quero agradecer ao Orlando pelo depoimento, pela força, pelo caminho de todo o torcedor que tem por mim, pelo grupo todo. Então quero agradecer aí, fico feliz por isso e fico sem honrar em pessoas que a gente está elogiando meu trabalho, elogiando a minha equipe. Então agradeço por tudo, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto